Salve, salve rapaziada, estamos de volta aqui dando continuidade em Final Fantasy 7 Remake. Recebi o jogo gratuitamente da equipe da ZANA GAMING, queria agradecer pelo conteúdo para trazer para vocês. Quem quiser adquirir Final Fantasy, link na descrição do site da ZANA GAMING com meu cupom de desconto também na descrição. E vamos nessa! Vamos nos situar aqui onde a gente parou, tem algo aqui que a gente pode interagir. Estas três linhas com o poder. Temos o poder abaixo de três linhas primeiro. Não tem suficiente poder para poder ir movendo. Ok, a gente tem que vir para cá, né? Ok. Quem já pode deixar um gostei, compartilhar o vídeo, se inscrever quem não é inscrito, ativar os sininhos aí da notificação. Em breve sorteio de dois mil inscritos na nossa página no Instagram também. TPGamers, link da nossa página na descrição. Agradeço aí, hein pessoal, quem puder seguir a página. A impressão minha ou a gente está voltando? Espera aí. Ah, a gente está vindo para o caminho certo, é? O caminho certo? Será? É, vamos nessa. Qualquer coisa a gente vota. A gente também tem pessoal, dois parceiros, tá? Link na descrição também. O Jogos VIP e o Gamer Liso. Tem um link do grupo do meu WhatsApp lá, se vocês quiserem entrar. O Jogos VIP, ele faz leilão de mídias digitais. Também é um cara que eu confio, pode comprar mídias digitais com ele primária. O Jogos VIP, ele faz leilão de mídias digitais. E aí, Creio que a gente tá no caminho certo, né? Você pediu por isso. Vamos usar um golpe triplo aqui. Ah, fala sério. Não, eu não posso. Você está bem. Vamos usar o disparo tocado. Caralho em 1.0! Desculpa, meu Deus. Desculpa, meu Deus. Você matou por um pôr. Será, velho? Vamos abrir o mapa aqui. Como é que a gente faz? Será que é descendo? Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. É que não explorou essa área aqui não. Vamos tentar. Pegue. Jesus... Grabar a balança. Um golpe triplo. Um golpe triplo. Vamos usar com Barret uma cura na Tifa e com Cloud a cura no Barret. Você sabe que a melhor maneira de não ficar perdida é acreditar em que você não é. A mente sobre a minha. Não é isso de uma das livros de Marlene? Sim, uma das livros de Marlene. Eu adoro quando eu leio a Tifa antes do dia. Fazer todas as vozes. A vida no Maze. Eu sou a verdade? Eu me lembro. Não tem caminho. Opa! Um baú. Medicamentos. Vamos voltar. Caramba, estou muito perdido velho. Tem essa área aqui né? Para a gente explorar. Certo. Muito alto né mano? Ah tá. Aqui a gente não consegue né? Só vamos votar que não é por aqui. O que eu entendi nesse jogo aqui que é que os bichos eles dão respawn né? Eles revivem. Acho que é algo para a gente ter que ganhar XP ou algo do tipo. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente voltou e não conseguiu então vamos seguir né? A parte é meio lenta. A parte é meio lenta. Vamos lá. E aí Tem aqui que a gente pode subir né Vamos lá Error insuficiente de poder Temos que desistir uma lâmpada primeiro. Estupisode 4 Ok. Será que a gente tem que subir. Caramba é um labirinto heim. Você está morto Give me your best shot You're mine Keep going in You're mine 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 Look, there's the switch Let's flip it and go You're mine You're mine You're mine Ok Chamos uma Chamos uma Rerrouting power Please wait That's one down Only two more lights to go Reinitializing intrusion prevention system Intrusion prevention? Back online Because of us No need to fret A few rusted mechs Ain't gonna keep us from reaching the reactor Mal Vai A Moodle Lógico Tem que ter algo Não é possível A penna de fênix É importante Intruder detectado. Engageando contra-tutores. Os turrets de grande-range, não é? Ei, Clã! Vá para trás quando eu lidar com esses pés! Vamos usar um trovão. Vai fazer os seus olhos quente. É hora de frio. Tudo pronto. Hum! Ficou, garoto, não é? Nós podemos mover essa camada. Sim! Acabou-se perfeito. Que caminho para a próxima luz? Se não fazemos sentido deste lugar, vamos ficar perdidos. Bem, pelo menos sabemos onde as coisas são grandes. Isso vai ser rápido. Não faça isso. Não são nada. Comparado com nós, pelo menos. Ok, eu posso aprender! Vamos usar um trovão. Vamos usar um trovão. Não pode morrer aqui? Não pode morrer! Não pode morrer! Não pode morrer. Não pode morrer! Já era, querido. Não dá para a gente passar. Mais uma. Ótimo. 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 Tem o Sector 4 Slums lá embaixo? Hã? Você quer ver eles em algum momento? Eu posso te mostrar. Nós vamos ver eles agora, se nós caímos! O poder está aqui. Você acha que eles vão perder os 3-plates, Sons? Eu digo que o real Sons é o único que nós precisamos. A Hã com o Sinnero e os seus nightlights! Inclusos contactos. Engaçando o Hã. Não pode ser. Não! A Hã? A Hã? A Hã? Vamos curar o Barret, vamos curar a Tiffa e vamos nos curar. Ok, vamos cá. Pensar sobre isso. Qualquer pessoa que te vê conectando com a Tiffa? Vem pra cá agora Um frasco de Aether Turbo Sério que a gente veio pra cá só pra isso? Ah, fala sério Como é que a gente faz pra chegar aqui? Descer? Será? Estamos de volta onde começamos Hmm, onde foi aquela última luz? Certo, é uma pena que tivemos que caminhar por tanto Bem, não temos aqui pra chegar aqui 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 Sim, falando do que O que devemos dizer ao Biggs? Eu não quero que ele se preocupe Vamos ver o que tem logo aqui Até a gente mexer Não tem nada, né? Tifa, dá licença meu amor Não tem nada, precisamos fazer uma Não tem nada Beleza e é o golpe e aí e não e olha só e está era aí usar um fogo zinho e aí e aí e aí que é e aí e aí Vamos curar o Claudio? Vamos nessa. Ok, vamos voltar para o H1, sonho. Espero que a perfeição de Jesse não seja nada sério. A melhor coisa que você pode fazer para a recuperação da sua recuperação é atacar a Shinra. Essa é a sua. Vamos ver o que é isso aqui, velho. Inventário. Abraçadeira encantada, louco. Vamos ver aqui, melhoria de armas. Vamos ver para a Tifa. Não, está errado. Não é melhoria. É equipamento, né? Aqui. Vamos trocar aqui por essa abraçadeira encantada. Agora a gente vai perder defesa, né? Mas aumenta a nossa defesa mágica. Perde 10 de defesa, velho. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver o Claudio? Você está louco, mano? Barrett? Mesma coisa. A gente não vai fazer nada com essa abraçadeira. E o Claudio também tem que cobrir para a Abraçadeira. Ok. Vamos voltar. Vamos voltar. O suburban todo mundo. Nós devemos ir no H1 dentro. Antes de abandonar a Abraçadeira. Você realmente quer me levantar? Dshopping de trato com ela! Estirando concerning isso. Criaturazinha A rainha de uma colônia de Arachmant bota ovos e comandos filhotes em combate seu principal Mecanismo de defesa e habilidade de cuspir fios pegajós para visualizar Causa uma certa quantidade de dano para deitado aceitava totalmente Gelo Traga! Deixe-me atender! Vamos! Vem! 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 Eu não vou derrotar! Vem! Vamos! Você está aí! Vem! Vem! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Vem! Vamos usar uma super poção. Está funcionando agora. Vamos usar um fogo. Caramba. Com a Tifa, vamos usar um Chakra. Tudo pronto. Ficou. Ficou, ok? Ok, vamos lá. Com o Barret, vamos usar uma cura. No Cloud. Ficou. Preciso de minha ajuda. Vamos usar uma... A gente não tem uma super poção. No Cloud. Com a Tifa. Vamos usar um Eter Turbo. No Cloud. Ai ai. O que é que está? No Cloud. No Cloud. Você está bem! E aí Muito bom cura mais na tipa Cura mais no cloud Ok Essa parte foi chato sim é O que é isso? O que é isso mano? Tá bugando? Isso A matéria A matéria A matéria A matéria A matéria A matéria Elemental Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui Cadê ela? Adiciona um elemento de matéria vinculada aos seus ataques E concede resistência a elementos Quando mais de um é equipado e apenas a primeira tem efeito Funciona com matéria de fogo, gelo, eletricidade e evento Caramba, eu vou botar isso aqui, velho Isso aí Elemental, fogo, análise, sobrevida e eletricidade Ótimo Tem que subir Quando nós nos juntarmos com os Bates? Certo ou não? Não se preocupe? Ele sabia que estaríamos tarde, então ele veio com algumas formas de matar o tempo Nós devemos acertá-lo muito antes de morrer na borda Agora sim, mano Agora sim, mano Confirma, confirmar Re-activar carga de plataforma Carga de plataforma activada Awaiting input So long on the plate I hate you too Wait, wasn't there some material that caught your eye? You wanna go grab it? Aonde? Você sabe? Eu acho que eu lhe Eu não peguei a matéria E aí Onde é a máquina de vendas? Eu peguei a matéria, mano Não complique a minha vida Vamos ver aqui Cura, purificação Terra de ponto de vida Ponto de mana Esquiva mortal Não tem nada Vamos só sentar aqui Que a gente recupera, né? Tifa, sai daí, por favor Obrigado Mano, eu já peguei a matéria, não complica, Barret Não complica Espera, não tinha alguma matéria que acolhou a sua cabeça? Você quer ir pegar? Não tem nada Não tem nada Eu me perguntei o que os reastores são? Não, desmo Uma casa de morto que ele colocou no planeta O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza O que é isso? Isso é o Reactor que nos chamou Backo no Nussan Traga isso, Avalanche Vai ter uma batalha aqui O que é isso? Avalanche 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 A valentia, lógico, está tirando muito dano. Desculpe. Não está bem. Não está bem. Sim. Não está bem. Não está bem. é o barato vamos curar aqui o cláudio com a tifa vamos usar uma nevasca e aí e aí e aí e aí e aí Eu não vou derrubar. Com Barret. Uma cura no Cloud. Zia, pegue a liderança. Eu tenho isso. Sim, eu vou fazer isso. Qualquer coisa. Isso não é nada. Seja seus amigos e pegue por desculpas. Não tem nenhum amigo. Pega isso! Não tem nenhum amigo. Pega isso! Um pequeno pico aqui. Qualquer coisa. O que é? Estou esperando. Não tem nada. O que é? 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 Mesmo após toda essa luta, ninguém está vindo para nós? Não tem necessidade, essa é a cidade de Shinra, provavelmente tem cameras em todo lugar Por que você não disse algo mais rápido? Muito tarde para bailar agora É como se caminhar no chão, quando você está no chão, apenas duas camadas Eu melhor vou manter o meu equilíbrio Vamos ver os campos Nada Eu me pergunto Aproximadamente Não é nada Ah, apenas pensando no próximo passo Eu acho que eu seria tão nervoso Algumas coisas você nunca tinha visto em mim Sim O que é isso? O que é o Jesse? Onde estão Jesse e o Wedge? Estamos no ar. Os lados estão indo mal depois de terroiristas saíram do trem. Bem e quieto aqui. Tanto quieto que eu não tive problemas de segurar a sua rua para o reator. Você magnífico filho de um homem, traz ela aqui! Então, onde os outros? Jussi se machucou e não conseguiu fazer isso. É ruim? Não é tão ruim que ela não conseguiu roper esse cara. Obrigado por subir. É um trabalho. Trabalhou bastante bem. Você escolhendo aquele trem que você fez. Enquanto Shinra escoura o Sector 4... Você pode vantar direto para o Sector 5. É um pouco de descanso, mas... deveria chegar onde você precisa ir. Um pouco escuro e incomodado por meu taste. Beggos não podem ser escolhidos. Oh, e você vai precisar de suas ferramentas, claro. Tudo pronto? Prontos para levar o mundo, e então um pouco. Segura que todos sejam claros, ok? Podemos. Tudo pronto. Ok, vocês. Mantenha essas ferramentas fechadas. Segura-se em seu bairro, ou seja, para que você não se perde. Quando estamos terminados, nós vamos usar esses bebês para ficar seguro. Segura-se em seu bairro. Todos nós. Todos nós. Entendemos. Todos nós. Todos nós. Entendemos. Segura-se em uma camada aqui fora contra a posada. zelf揮ar descansando alguém na cidadeводido. Umaíra. Um. Siga-se emightá. Meu Deus que recém-se em dificultі em si. Uma menos. Um segundo. Esperem Track. Queve-se em primeiro? Vamos! Um segundo. Isso é. Isso é o cheio. Este lugar está amando de Mako. Parece que nós conseguimos. Láutas são o mesmo que o Reactor 1? Sim. Estamos perto do Mako. Vamos. É. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas não. Vamos continuar. Está emocionante. Só que antes vamos dar uma olhada aqui. A gente ganhou uma metralhadura leve, né? Ixi, velho. É muito ruim. Vamos fazer uma melhora nela aqui. Para ver se melhora, né? Vamos dar uma olhada aqui. Máximo de ponto de vida. Defesa. Ataque mágico, não. Novo espaço de matéria. Mais 10% na duração do benefício. Vamos. Ataque. Vamos dar uma olhada aqui. Ataque físico, mais 6. Defesa física, mais 5. Ataque mágico, não. Não, o máximo de ponto de vida aqui é bom. Só. Vamos ver se ela é melhor do que... Ataque mágico, não. Não dá para a gente fazer nada, tá? Ataque mágico, não. É... Sia. Ela vai querer... Seis. Espada destruidora, calma que não. Tifa. Ok, vamos dar uma olhada agora, se é melhor. É, realmente ela agora deu uma melhorada, hein? Vamos equipar. Aí vamos aqui, é... Eletricidade, vento, barreira e cura. Essa de barreira eu vou tirar. Eu vou botar essa de sobrevida. Ah não, mas o Claudio está usando, né? É, não vou mexer não. Vamos nessa. Eu não vejo um caminho abaixo. Aqui, talvez? Bem, agora, isso pode funcionar. Eu estou na próxima. Esse Barry tem uma viagem, né? É meio assustador, né? É tudo na minha mente. Ei, veja isso. Eles colocaram esse grande jovem em nós? Nós estaríamos escravidos seis vezes no setembro. Um dos mecanizados como esses foram projetados para tirar os monstros gigantes. Provavelmente um novo protótipo. Se eles decidem de deploiá-lo, então a nossa melhor proposta seria de correr como um diabo. Ufa. Então vamos esperar que ele dorme através da explosão. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que o vídeo está emocionante. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo capítulo provavelmente vai ter uma batalha com aquele pequenininho ali. A gente vai destruir o reato do Marco. E ele vai voltar à vida, ok? Bom, galera. Obrigado aí a atenção de todos. Obrigado aos novos inscritos. Em breve sorteio de dois mil inscritos quando o canal bater de um headset. Quem ainda não segue nossa página, link na descrição. TPGAMES na nossa página. Também tem o link do meu grupo no WhatsApp. Também está na descrição. Quem quiser adquirir Final Fantasy, tem o site da ZANA GAMES com meu cupom de desconto. Jogos VIP, ele faz leilão no grupo dele também. O grupo dele vai estar na página dele do Instagram. Ele faz leilão de mídias digitais. E GAMERLISO, ele tem uma página no Instagram. E também um canal no Youtube. Tudo isso na descrição do vídeo. Então, agradeço a todos aí. A compreensão, a paciência. Valeu, até o próximo vídeo e fui. Tchau.